Hoje, dia 20 de junho, sábado, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos gravando aqui da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Hoje é dia da sedição de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Vila Rica. No raial do Pascoal da Silva Guimarães, onde hoje chamamos de Morro da Queimada, começou a revolta contra a coroa portuguesa. Lá também, através de uma lei do presidente da Câmara, Juliano Ferreira, nós teremos lá o Monumento Natural Arqueológico do Morro da Queimada. Um projeto muito importante de revitalização daquelas ruínas e também que vai beneficiar o turismo do nosso município no futuro. Portanto, pretendemos em breve, pós pandemia, podemos estar realizando essa grande obra no Morro da Queimada. Passa a palavra a secretária de Junta de Saúde, Flávia Elias, que vai dar a situação de hoje do coronavírus no município. Bom dia a todos. No dia de hoje nós temos 355 notificações, 206 casos descartados ou excluídos e 133 confirmados, sendo 122 por teste rápido e 11 PCR. E temos também 16 casos em investigação, sendo um óbito ainda em investigação.